Sabe, o sabor que só o cachorrão do Claudião tem, venha conhecer o novo da cidade. Vamos então com o João Vitor Lopes, tem informação do setor policial chegando agora, a quentinha aqui na rádio Irapuru, 10 horas, 13 minutos. E essa notícia que o João vai trazer pra gente, a gente fica feliz também, né? Exato, porque é bandido que vai parar atrás das graças. Só antes, rapidamente, olha só, ele é motorista de um APP, né? E disse que ontem à tarde ele estava passando pela Moron, sentido Chicuta, e avistou uma senhora que não estava passando bem. Aí ele parou pra ajudar, deu carona pra essa senhora, mas ela acabou esquecendo um notebook no carro. O nome dela é Lisandra, a única coisa que ele sabe. Então, Lisandra, se você que ontem esqueceu aí um notebook, entre em contato com a rádio Irapuru. Aí, que esse motorista quer devolver o aparelho aí, o equipamento. Eu não vou nem dar as características do notebook. Como é que é o nome dela? Ela seria Lisandra. Pegou, ali próximo a Moron, estava passando mal. Entre Moron, sentido Chicuta, ela passou mal, o aplicativo do APP viu que ela não estava bem, parou e deu a carona. Tá certo. E aí ela esqueceu dentro do carro esse notebook. 10 horas e 14 minutos, então, se você, Lisandra, está aí nos ouvindo, alguém conhece ela, pode pedir pra entrar em contato aqui com a rádio Irapuru. João Vitor Lopes traz informação policial agora de uma prisão, prisões efetuadas aqui em Passo Fundo de assaltantes e joalheria, João Vitor. Isso mesmo, Regis, retorna a programação para a GM Casa e Construção, supermercados Marcolã, a Foxtrot, serviço de portaria. A gente teve uma ação, então, da Polícia Civil, na manhã de hoje, aqui em Passo Fundo, onde localizou e realizou a prisão de três homens na cidade de Passo Fundo. As prisões são decorrentes de investigação de roubo ocorrido em um estabelecimento comercial, com a gente tem imagens, inclusive, pra lembrança aí do assalto que ocorreu na empresa Brasótica, do centro de Passo Fundo, da empresa Brasótica, os assaltantes estão ali na porta, um comete o assalto, o outro fica ali no apoio, né, João Vitor? E uma atendente dentro da loja, eles começam a levar as coisas. Levar as coisas. Então, ocorreu no centro de Passo Fundo, no dia 13 do mês de maio, quando dois homens praticaram neste roubo, subtraindo no local diversas joias. A investigação apurou, então, que além dos homens que executaram o roubo, havia outras duas pessoas envolvidas, uma que foi o mandante, né, e o outro que levou as joias para outra cidade. Ainda, Regis, teve uma quinta pessoa envolvida que tentou coagir uma das vítimas, então, deste assalto. Foram cinco pessoas envolvidas, então. Envolvidas direto. Então, é uma quadrilha aqui, uma estrutura já estruturada, pra cometer esse tipo de assalto. Assim, foram indiciados, então, quatro homens pelo envolvimento direto com o roubo, né, sendo dois executores, um mandante e um transportador, além de uma mulher por coação, Regis. Nesta manhã, então, de hoje, foram presos preventivamente o mandante, um dos executores e o transportador das joias. Lembrando que, no dia 29 do mês de junho, teve a prisão, então, decretada um outro indivíduo, né, que estava preso já temporariamente aí. Pelo crime também. É, por este crime, então. Certo. Aí, do assalto à joalheria no centro de Passo Fundo. São essa da Polícia Civil da nossa cidade. Prisão, então, de... E será que eles têm envolvimento em outros assaltos semelhantes que aconteceram aqui em Passo Fundo, Jovem? Agora, a Polícia Civil vai continuar com as investigações, até pra tentar ver se tem ligação ou não, né, com os outros, que a gente teve bastante, né? Teve, teve, teve... Tiveram algumas ocorrências, né, de assalto às joalherias, estabelecimentos comerciais também aqui da nossa cidade, com o mesmo modo de operação, né? Dois indivíduos entram no estabelecimento e têm apoio no lado de fora. É, aqui, inclusive, os ouvintes perguntando, mas será que eram os mesmos, né? Nos outros assaltos parecem ser diferentes, né? São diferentes, né? São diferentes. As imagens não batem. Não batem, não são iguais, né? Pode ser da mesma quadrilha, né? É, eles são em cinco, né? Pode ser a mesma quadrilha. Eles se revezam em quem vai dar o atraque e outros ficam no apoio. E os nomes, João? Até o momento, a gente não tem conhecimento, né? A gente conseguia, a gente vai divulgar. Nem imagem da ação, né? Nem imagem da prisão a gente não tem nesse momento aí, segundo a autoridade policial, devido à lei de proteção de dados. É, segundo o delegado Diogo Ferreira. Então, vamos esperar que esses bandidos agora possam permanecer na prisão por um longo tempo. Afinal, né? Estavam cometendo assaltos aqui em Passo Fundo e nessa circunstância aí foram flagrados pelas imagens que a gente mostrou aqui na Rádio Urapuru. E agora foram presos pela Draco. Então, sob o comando aí do delegado Diogo Ferreira. O que mais, João Victor? A gente teve também, Regis, uma ação da Força Tática. Estive acompanhando nesta noite passada. Inclusive, com a nossa equipe de TV da Rádio Urapuru aí. Vocês vão conferir as imagens no momento da chegada de um preso aí. Então, em uma ação da Força Tática no bairro Operária. Foi durante uma operação de rotina aí, preventiva, para prevenir possíveis crimes contra a vida, patrimônio, furto e roubo de veículos, narcotráfico. Durante o patrulhamento tático motorizado, a equipe da Força Tática, lá na Rua Coronel Miranda, no bairro Operária, um indivíduo identificado com iniciais GAF. Ele era conhecido da polícia por estar com o mandado em prisão, tá? Ativo. Então, a equipe da Brigada Militar estava em patrulhamento nas proximidades quando visualizou o indivíduo. Fez a abordagem por meio de consulta ao sistema informatizado da sala de operações 190. Verificou que constava, né, aberto, então, prisão preventiva. Previsto aí pelo Código Penal 157. Despedido pela terceira vara criminal de Passo Fundo. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao indivíduo. Conduzido a DPPA Passo Fundo, né, o plantão da Polícia Civil. E, posterior, recolhido ao presídio regional de Passo Fundo. As imagens aí, então, desta ação, inclusive, a chegada da guarnição estivemos acompanhando na noite passada aqui em Passo Fundo. Mais uma prisão na noite aqui de Passo Fundo, acompanhado pela reportagem da Uirapuru. Bem, só pra voltar um pouquinho na ocorrência dos assaltantes da relojoaria, né, as nossas fontes aí, né, João, podem conseguir os nomes. Então, o seguinte, a população tem o direito de saber até pra se proteger desses bandidos, né. Então, se você aí tem alguma informação e seja que a gente vai conferir depois, nós vamos dar o nome dos bonitos aqui. Vamos sim, né. É uma característica sempre que a gente tem, né. Questão de proteção à população de bem e não de privacidade de ladrão assaltante, né. É verdade. Vamos divulgar o nome se a gente conseguir, vamos ver. A polícia não pode dar ok, mas a gente tem os meios aí, sempre tem as nossas fontes, né, João. Sempre. Falou em nome de quem, João Victor? Ao vivo para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e a Foxtrot Serviço de Portaria. Outras informações você pode conferir no portal rdoirapuru.com.br. 10 graus de temperatura agora, 10 horas e 20 minutos, 10 e 20 desta manhã de sexta-feira. Leve agora!